Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Capítulo 7 Da equiparação de oportunidades Sessão 1 Da saúde Artigo 21 O tratamento e a orientação psicológica Serão prestados durante as distintas fases Do processo reabilitador Destinados a contribuir Para que a pessoa portadora de deficiência Atinga o mais pleno desenvolvimento De sua personalidade Parágrafo único O tratamento e os apoios psicológicos Serão simultâneos aos tratamentos funcionais E, em todos os casos Serão concedidos Desde a comprovação Da deficiência Ou do início de um processo patológico Que possa originá-la Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução E edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Música